Antes de começarmos a ver este modelo, eu tinha só aqui um pequeno anúncio a fazer. Eu decidi então que todas as segundas-feiras no canal vão ser as segundas-feiras da simulação, portanto eu vou tentar trazer pelo menos uma vez por semana, pelo menos, ok? À segunda-feira, um vídeo sobre simulação. Normalmente, Flight Simulator X pode ser também Eurotruck ou outro simulador de voo, mas vamos ter pelo menos um dia de semana de simulação, ok? Então, partindo aqui para este avião, nós temos aqui o modelo Beatscraft 18. É um modelo de Milton Shoup, como muitos que eu mostro aqui. São modelos que funcionam bem e que voam bem. Este é um modelo civil do Beatscraft 11, AT11, Kanzan, que eu já mostrei aqui. Portanto, isto é muito semelhante a este modelo. Este modelo foi feito a partir deste, o AT11. Portanto, se vocês quiserem saber um bocadinho sobre a história do Beatscraft e o uso, nomeadamente o uso dele lá em Portugal, vão ver este vídeo, está aí na lista de reprodução do Microsoft Flight Simulator. Este modelo civil, em comparação com o modelo militar, o interior é um bocadinho mais fácil de voar, porque o modelo militar, ele tem aqui uma posição, o artilheiro, se não me engano, senta-se aqui à frente do piloto e não dá para ver muito bem a pista. Neste avião dá para ver muito melhor. Outra coisa também aqui, se nós formos cá para fora, onde é que está? O outside. Isto é o modelo anfíbio, ok? Mas se vocês fizerem o download, aparece-os também o modelo sem ser anfíbio deste avião. Eu escrevo anfíbio porque eu quero depois amarrar aqui fora, ver como é que ele se comporta na água. Ok, vamos cá para dentro outra vez, vamos lá então pôr este menino bonito aqui a trabalhar. Já temos a bateria on, vamos ligar aqui o full boost, vamos ligar também aqui a mistura rica, está aqui se não me engano. Já está. Aqui, ignition boost, eu jogo que isto é o primer, portanto vou ligar aqui o primer. E o starter está aqui, ora o starter dá para os dois motores, vocês têm que escolher aqui qual é que é o motor que querem. Portanto vamos começar aqui pelo da esquerda. E um, dois, três. Eu lá bocado começou uma beleza, portanto eu espero que agora aqui para o vídeo também. Exato, parece que já está a funcionar. Ora, aqui estão os RPMs, onde é que nós temos a pressão do óleo, isso é que eu queria ver. Aqui temos o fuel, o óleo, o oil pressure e a temperatura está aqui. Ok, então aqui temos a temperatura do motor esquerdo que já está a subir, ainda não está no verde. Já agora vou travar o avião. Vou lhe dar aqui um bocadinho de acelerador. Para ver se ele sobe aqui a temperatura. Aqui o que é que nós temos? Engine carburetor. Não sei porque é que o motor 2 está mais quente do que o motor 1. Pronto, o motor 1 parece já está a funcionar. Vamos então a 2, vamos ligar aqui a full pump. Vamos por aqui isto para a direita, vamos lutar aqui um bocadinho inteiro. E vamos a isso. Isto é bom porque vê-se mesmo aqui o motor. Aliás, vê-se aqui que não está a querer entrar em funcionamento. Porquê? Porque eu fui burro e não lhe liguei aqui a mistura. Ok, vamos tentar outra vez. Vamos ajudar aqui. Primer. 1, 2, 3, agora sim. Ele deve começar a funcionar. Não? Ah, porque agora falta isto. Ok, isto não está a que vai. Agora aqui já estamos no verde em termos de temperatura com 341 graus Fahrenheit. E aqui estamos a um cento de cital também. Está a ir aqui para o verde. Vamos deixar ele aquecer mais um bocadinho. Entretanto, enquanto ele aquece, podemos por isto outra vez no off. Landing lights, vamos ligar aqui. Isto é o que é o landing light switch. Ok, rádio tal. Ok, podemos ligar aqui o painel. Pitohit, Pitohit, será que é necessário agora? Eu acho que não. Está aqui a temperatura. Mas é inverno, de qualquer maneira. Vamos ligar. Estou assim pelo não, não estou a ver. Ah, está aqui. Outside Air Temperature está acima dos 10 graus centígrados. Portanto, em princípio, não será preciso. Vamos tirar. Vamos estar aqui a gastar bateria. Ok, as temperaturas já estão a subir. Vamos então começar aqui o nosso voo. Ah, dá para tirar e pôr. É carregar aqui embaixo. Tira e põe aqui o nosso mancho. Flaps, flaps, flaps. Aí vocês estão, não sei. Ah, estão aqui embaixo. Portanto, temos aqui flaps. O que é que é aqui mais? O carburetor hit, ok? Também não precisamos. Oil Cooler Flap. Eu acho que isto são os Colo Flaps. Oil Cooler Flap. Mas se não forem, digam-me aí nos comentários. Eu posso estar errado. Oil Cooler Flap. E aqui o Trotel Control e aqui o Propeller Control, ok? Só mais uma coisa aos tanques de combustível. Vocês têm que mudar aqui para ver quanto é que está em cada tanque. Isto é tradicional aqui dos aviões mais pequenos. Temos aqui os Flaps. O que é que nos falta ver mais aqui? Temos aqui a temperatura de quê? Ah, isto é do... Temperatura do óleo no segundo motor. Portanto, aqui as coisas dos dois motores. E pronto, e aqui é a mesma coisa que o piloto tem, mas para o Colo Piloto. Então, sem mais demoras. Ah, e depois aqui temos o piloto automático. Que a gente depois já vai pôr a trabalhar quando tivemos no ar. Ah, a Colo Flaps estão aqui. A Colo Flaps estão aqui. Então, olha, eu não sei o que é que é isto. Se alguém souber, então digam-me aí nos comentários, se você for. Vamos a isso, então. Está ali um avião para descolar. Está ali no táxi do lado esquerdo. Não sei se vocês vêm daí. Ok, trim e vamos a isso. Vamos puxar aqui o trem de aterragem. Nós estamos aqui a levantar o voo do Aeroporto Internacional de Macau. Que eu sei que o Aeroporto deles é no meio do mar. Ah, por isso eu achei que fosse um belo ponto de partida. Nós fazemos aqui também umas amaragens. Vamos tirar aqui. Então, os flaps. E tirar aqui um bocadinho. De rotações e de acelerador. Aqui, novamente, para o verde. Então, vamos lá ver o que é que é aqui. Shift 1. Temos aqui um bonito painel 2D. Shift 2 temos os rádios. Aqui, este tipo de rádios e da navegação bem antiga. Depois, temos GPS 1 Shift 3. Shift 4 temos aqui os aceleradores e companhia. Shift 5 temos aqui o painel sobre a nossa cabeça. Shift 6 temos luzes e coisas boas. Eléctricas e coisas boas. Shift 7 temos aqui todo o painel de seleção de combustíveis e de aceleradores. Shift 8 temos o... O que é isto? Eu acho que isto é o... O sucoque. O sucoque. Eu transpondo a exatamente o que estava a faltar aqui. E Shift 9 não temos mais nada. Ok, então isto é um avião, como eu já tinha dito, que é da Beatscraft. É a versão civil, o Model 18. A versão civil do AT-11 Kanzan. Que também foi usado por muitas... Foram feitas 9 mil unidades. Isto foi produzido desde os anos 30 até os anos 70. Depois os aviões da Beatscraft com o mais sucesso. 9 mil unidades feitas. Usadas inclusivamente pelo Brasil também e por Portugal. Este é mais um avião do Milton Schupe. Ele faz aviões muito, muito engraçados de voar. Ok. Em termos de estética, não são feios também. Não são os mais bonitos, vamos ser sinceros. Mas também não são nada feios para avião grátis. Ok. Nós temos aqui também o piloto automático. Que é aqui. Portanto, este aqui diz que se estamos a virar para um lado ou para o outro. É aqui no Turn e depois aqui no Nose Town. Isto turn vai mudar aqui este Heading Bug Indicator. Portanto, neste momento nós estamos a virar aqui um bocadinho para o Noroeste. Noroeste, desculpem. Portanto, se nós fizermos aqui assim. Podemos agora ligar o piloto automático. Onde é que se liga? Uma boa pergunta. Piloto automático. É isto aqui? É exatamente. Diz Lear Pilot. Vamos ligar então. Ele vai começar agora aqui a seguir isto. E se nós quisermos o nariz mais para cima ou mais para baixo. Portanto, se quisermos Nose Town, carregamos em cima. Se quisermos Nose Up, carregamos em baixo. Não é propriamente escolher a altitude que a gente quer. Portanto, vamos ter que estar sempre aqui com o Oi na nossa altitude. Que está aqui embaixo. Eu tirei agora um bocadinho de potência. Ok, Pesos e companhia. Portanto, dá para vocês, se quiserem seguir tudo. Tchim-tchim por tchim-tchim vão ali. Ok, portanto, é assim que funciona. Se quisermos voltar, se quisermos ir para este, por exemplo, basta nós selecionarmos aqui o nosso heading back para este e o avião sec. Precisamos estar assim um bocadinho com o o olho na nossa velocidade vertical. Vou botar aqui mais acelerador. Ok, carregar no Z, desliga o piloto automático e vamos tentar, então, amarar aqui. Já para ver o avião um bocadinho por fora. Há vários modelos. Este aqui é o da Bus Pilots Globetrotters Airman Beans. Tem aviões também de carga, este aqui é de passageiros. E aqui por dentro dá para ver, então, o sítio onde estão os passageiros. Tem aqui uma casa de banho atrás e tem aqui um quadro da ferida cal. Pronto, vamos então tirar aqui acelerador. Vamos pôr o flaps. Nós temos que ir bem devagar aqui para conseguir aqui uma amaragem como deve ser. Vamos pôr o flaps aqui no máximo. Estamos ainda há mil pés, portanto, estamos bem altos aqui nestas águas cristalinas do Oceano Pacífico. Vamos acelerar aqui um bocadinho de aceleração. Estamos ali 80, aquilo será a nós. Não, deve ser milhas. Aqui 80 milhas. Uma velocidade boa. Eu acho que a gente ainda consegue ir mais devagar. Vamos agora aqui, quase aí. Estou quase aí e já está. Ok. Até foi bom. Agora, se não tem travões, não é? Já sabe. Vamos tentar puxar o avião bocadinho para cima. Já cá estamos. Podemos depois controlar ali embaixo, estão a ver, para onde é que o avião vai. Ok, então, este foi o modelo 18 do Beechcraft de Milton Chuuk. Links na descrição. E até ao próximo vídeo sobre aviação, que será, então, muito provavelmente, para a semana que vem. Fiquem bem. Até a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.